E voltamos com mais Total War Troy. Galera, é o seguinte, não vai ser fácil continuar a campanha daqui pra frente, eu queria fazer paz, mas tem um monte de facção que eu só não consigo fazer paz, cara. Tipo, esses caras aqui no canto me atacaram, eu nem sei porquê. Eu nem sei o que que eu fiz de errado. Esses aqui tão na puta que pariu, não tem como fazer paz com ninguém, ninguém. Absolutamente ninguém. Eu acho que tem como fazer um acordo aqui com esses curetes aqui. Aliança defensiva. Vamos ver se a gente faz aqui um acordo, vamos pegar madeira com eles. Deixa eu ver, mil de madeira. Dinheiro, dá pra tirar dinheiro deles também? Dá pra tirar cem de dinheiro deles? Dá pra tirar cem. Eu vou tirar setenta. Oitenta, noventa, oitenta e oito, oitenta e sete. Pronto, mil de madeira, oitenta e sete grana, aliança defensiva. Vambora. Aliança defensiva é bom. Trezenas. Nem sei quem são esses caras aqui, onde é que eles estão? Eles têm bastante bronze, né? Ah, eles estão bem aqui, ó. Esses caras estão vivos há um tempão, né? Eles são vassalos do Menelaus. Do Menelaus, não. Do Agamemnon. Vamos lá, eu dou isso aqui pra eles. Eles querem bronze? Trezento de bronze? Não. Quatrocento de bronze? Não. Quinhento de bronze? Não. Vamos lá, uma troca justa, vai. Ai. Pronto, fiz uma troca justa com vocês. Vamos consertar o que tá quebrado pra início de conversa, né? Revolta iminente. Vamos tirar aqui o custo de dinheiro aqui. Eu acho que algumas províncias já era, tá? Sendo muito sincero. É, meio que segurar... segurar província não vai ser muito importante. Faz aqui isso aqui. O que que eu tô... Eu ainda tô na aba diplomacia, velho? Parece que deu uma bugada. Aí voltou ao normal. Tava na aba diplomacia. Aí tinha dado uma bugada aqui. Esses caras aqui vão atacar a gente. O Rizzo e esse maluco aqui. Acho que é bom a gente ficar de olho. É, eu vou marchar pra cá. Cadê meu exército? Eu vou marchar pra cá, pra cima. Vai levar uns turnos. É, eu vou perder um pouco o tempo vindo aqui, né? Mas vale a pena. Aqui ele está atacando quem, na moral? Eu acho que nenhum amigo meu vai ajudar aqui. Vamos tentar fuder com as Amazonas? No... no... no bom e no mal sentido, né? Ah, você. Ataca as Amazonas, mano. Pra elas pararem de me encher a porra do saco. São muito idiotas elas, cara. Ficam enchendo o saco da gente. Vamos lá. Construção disponível em Madares. Eu vou construir onde não tem nada primeiro. Ao invés de ficar construindo onde já tem. Aqui já tem. Aqui já tem. Aqui já tem. Em Rode já tem. Aqui não tem nada. Em Tebas. Em Tebas eu deveria construir crescimento, né? Vamos fazer. Crescimento de província. Aqui embaixo já tem. Aqui parece que falta comida, né? Aqui já fiz comida. Tem uns lugares que precisa de coisas que... Ó, ordem pública aqui. Pronto. Faz a uvinha aqui. Acho que acabou, né? Não tem mais o que fazer aqui. Vamos só passar o turno, só. Demoleão aqui... Não tem o que fazer. Demoleão aqui é só esperar agora, né? Ele é o único que pode ajudar nos ataques aqui ou aqui. E o ruim desse Total War é que eu não posso mandar embora as unidades e recrutar outras, né? Tipo, recrutar o mesmo exército num lugar. Mandar embora eu posso. Falei merda. Eu não posso recrutar o mesmo exército igual no Three Kingdoms. Que eu desloco a comitiva do cara. Aí reconvoco ela aqui em outro lugar. Isso era bem roubado. Tinha no Three Kingdoms e não tem aqui. Será que vale a pena ficar aqui? Meio que tentando fazer... Pressão aqui. Não vale a pena, né? Vamos ficar... Dentro da cidade que a gente se cura. Quanto tempo leva pra eu fazer... Um recrutamento aqui de... Call to Action. Um machadeiro mais forte. Deixa eu ver aqui. Cadê aquele meu machadeiro? Rapaz. Não vou recrutar nenhum centauro, não. Cadê uma porra do machadeiro pra recrutar aqui, mano? Machadeiro? Tu foi pra onde, machadeiro? Aí, tá aqui. Vai levar um turno. Meio que diminui. Alckman. Vamos recrutar aqui com o Alckman também. Uns espadachins aqui. Ou uns guerreiros de clava. Acho que esse machadeiro mais fraco é bom, né? Vamos lá. Uns dois. Tá bom. Vamos passar o turno e rezar pra não ser massacrado pelas Amazonas. A gente tem que destruir essa facção antagonista que são elas. Não tem como fazer paz com elas. Cercado por dois exércitos. Não tem como defender. Tchau. Esse cara vai morrer. Adeus, amigo. Aqui, talvez tenha como defender. Aqui, eu acho que tem como defender. Vamos lá. Vamos tentar. Não deu, galera. Vim do futuro pra dizer que não deu. Mas quase ganhamos. Outro exército gigantesco. Perdemos mais um território. Maluco! É o festival de me fuder. Olha isso, cara. Todos os lados estão dominados por inimigos. Hum... 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 O que você quer? Comida por madeira? Eu aceito. Comida por pedra. Bom, Helena voltou pra casa. Restaurei minha honra. Traição e arrependimento. Quando justo Menelau ergueu o bronze afiado, Helena de joelhos implorou por misericórdia. Seus guerreiros capturaram Helena, sua esposa traidora, para enfrentar o julgamento pelos crimes dela. Você ergue sua espada brilhante para abatê-la e punir essa traição. Mas a feroz dignidade dela diante da morte certa impede-o de prosseguir. Quando este momento singular de misericórdia o pega de surpresa, você é tomado de memória da felicidade que compartilharam. Escolher o amor... Hum... Hum... Ou escolher a justiça? Justiça. Eita! Eita! O que que aconteceu aqui? A motivação do cara tá na merda. Título de reino obtido. Ah tá, o reino tinha sido obtido. Isso aqui é bug. Tá dando uma bugada de um turno pro outro, né? Beleza, emitiu a missão, blá blá blá, atividade hostil, puta merda. Povoado pilhado, meu caralho. É uma merda atrás da outra. Beleza, eu matei a Helena... Cacete! Não para de trigar coisa. Eu matei a Helena... Me traiu, escolhi justiça. Foda-se, que sirva de exemplo. Não sei o que a gente pode pegar aqui que possa ajudar a gente em nada. Permite batalha noturna? Vamos pegar isso aqui. Batalha noturna é uma coisa interessante. Esse cara tomando o nosso território aqui tá me irritando profundamente, cara. Foda. Eu posso continuar avançando pra cá, mas vai dar problema. Tem um exército aqui? Tem um exército aqui. E é mais forte do que o nosso. Batalha noturna não ajuda em porra nenhuma. Diminui o moral deles. Vamos fazer um cerco aqui, mano. Não importa o tamanho desse exército, a gente enfrenta. Que se dane, vamos lá. Mantenha um cerco aqui. Eu acho que a gente consegue enfrentar. Aqui a gente tem que fazer um exército mais forte, né? Aqui eu não sei se dá pra recrutar, mas em Kalinda dá. Vamos lá. Recrutar herói. Na real, peraí. Peraí, 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 peraí. O Demo Leão pode vir aqui e defender, pô. Vamos lá. Demo Leão é muito forte. Ele pode ir ali e defender. Beleza. Nem tudo está perdido, galera. Não tudo está perdido. Dá pra conseguir defender isso aqui. Dá pra acabar com os caras aqui, na verdade, né? Que o Demo Leão é tancudo. Prece de Apolo. Aumenta o dano dos projétil. Toma. Vamos lá. O que dá pra recrutar aqui? Uns cavalos? Vou recrutar uns três cavalos aqui. Foda-se. Cadê o Menelau? Eu posso atacar aqui agora. As Amazonas subiram ali. Será que tem como fazer paz com os Dardanios? Eu acho que é impossível. Vamos atacar aqui. Derrota corajosa. Meu amigo. Mas o que acontece com esse jogo, cara? Que assim, a cidade delas é impossível de tomar. Elas têm armadura pra caralho. Eu preciso derrotar elas no campo de batalha. É tudo derrota corajosa. Vamos lá. Talvez essa desgraçada me ataque. Talvez não. Aqui não dá pra recrutar unidade boa. Aqui também não dá. Vamos fazer uma guarnição aqui. Talvez seja útil uma guarnição aqui. Aqui em Claros. Vamos fortificar isso aqui. Eu botei pros caras atacarem as Amazonas. Não sei se eles irão atacá-las. Anquialo. Anquialo vem pra cá. Eu não vou conseguir lutar com esses caras aqui. Por sorte, eles não estão em guerra, né? Então talvez eu consiga... Arne tomou... Ah, Arne, que era território inimigo aqui. Que era neutro. Tomou essa região aqui. Será que consigo fazer um acordo com eles? Aqui em Arne? Meio que uma... Um acordo defensivo? Pacto de não agressão. Buscar acordo. Eles querem pedra e dinheiro. Ah, vai te fuder, mano. É muito ruim fazer acordo com os caras, mano. E se eu der pedra pra eles, né? Foda-se. Sete mil de pedra, vai. E dinheiro. Não dá. E além do mais, vai ser um pacto de não agressão. Não vai ser um acordo de... Não vai ser um acordo interessante, né? Ah, dá pra fazer paz com os caras aqui de Pereia. Mas agora é tarde demais pra eles. Foda-se. Eu vou fazer guerra até o fim. Vamos pegar um ponto aqui com o Ankylo. Caminho de Atena. Pega a defesa aqui. Arremesso de pedra? Não, isso aqui vai ser inútil. Pega esse bônus aqui. Acho que tá bom. Esse cara aqui... Nossa, tá cheio de maluco aleatório aqui. Parado, que eu não sei o que fazer. Acho que eu vou deixar esse cara aqui. Pra melhorar a ordem pública do lugar, né? Buffei aqui o pessoal em Tebas. Vou deixar isso aqui pra construir outra coisa depois. Na real não, né? Posso construir qualquer coisa agora, né? Vamos fazer aqui um templo. Não, não vai rolar. Fazer uma guarnição, talvez. Vamos lá. Bom, eu vou ter que formar novos exércitos. Eu não tenho escolha. Eu tenho que formar novos exércitos pra conseguir... Ah, custo de manutenção. Vamos pegar aqui. Pronto. Vai levar um turno. Eu vou comprar isso aqui. Isso aqui vai ser muito útil. E eu tenho que formar novos exércitos. Senão eu não vou dar conta de defender meus territórios do jeito que eles estão sendo atacados. Eu não vou dar conta. Eu não posso perder esse lugar aqui que tem bronze. Vamos lá. Recruta um herói aqui. Vou ter que recrutar esse cara aqui. Não vou dar conta de defender sem ele. Arpia. Bota ponto nele. Diminui a defesa do inimigo. Defende moral pra todas as unidades. Alcance de movimento pro herói? Após batalha? Vamos pegar espólios, né? Pegar passiva aqui. Pronto. Esse herói vai ser um cara tancudo. Vai ajudar. Vamos dar upgrade aqui nesse negócio de bronze aqui. Eu vou dar upgrade em todas as cidades que estão fazendo fronteira com o meu inimigo pra eu não ter problema com ele. Oita. Madeira. Acho que eu fiquei sem recurso já. Estrutura danificada? Ah, mano. As Amazonas, né? É foda, cara. As Amazonas são foda, velho. Construção disponível na Ática. Não tem como fazer nada aqui. Vamos lá. Eu tô sem grana e talvez eu não consiga fazer um exército melhor aqui. Vamos recrutar um outro exército aqui. Eu queria um general. Eu queria o Diomides. Mas vai levar tempo. Cadê? Leva quatro turnos, se eu não me engano. Quatro turnos pra substituir o Diomides. E eu não vou recrutar aqui, não. Não tem como recrutar unidade boa. Tem que ser aqui. Tem que ser numa região que tenha como recrutar unidade boa. Aqui em cima. Aqui é perfeito. Vamos lá. Pronto. Fica aqui, meu amigo. Vamos lá. Agora sim, galera. Vamos lá. Vamos recrutar... Três desse cara aqui. Tá bom. E a gente aguenta até o próximo turno, eu acho. Revolta iminente aqui. É óbvio. E aqui embaixo não tem o que fazer. Em Alicarnassus. Não tem o que fazer. Vai ter revolta e é isso aí. E eu vou defender com os outros personagens. Ih, olha lá. Os Dardones tomaram aqui. Puta merda. Beleza, então. Eu vou descer aqui com o... O Demolion e vou tomar aqui. Vamos passar de novo. Ah, resolveu atacar, né, meu amigo? As Amazonas atacaram a gente. A Hipólita desceu aqui. Olha. Vai ser o pior erro dela, né? Porque esse exército não é bundão, não. Vamos lá. Vamos lá. Eu arrumei... Eu arrumei do melhor jeito possível. Eu acho que eu vou lutar com elas no mato. Porque... Se eu lutar com elas no mato... Eu vou ter aquela vantagem, né? De não receber muito dano de projétil. Vamos lá. Vamos acelerar. Vamos avançar com cautela aqui. Lutar com ela nas árvores. Não no mato. No mato. Vamos lá. Não vai ter muito espaço para manobrar as unidades aqui. Mas, definitivamente, vai ter como atirar nos inimigos que flanquearem a gente com esses caras aqui. Se eles vierem por aqui ou por aqui, eu vou conseguir flanquear. E vai ter como segurar mais tempo aqui no meio das árvores. Que elas bloqueiam o disparo dos inimigos, né? Elas vão vir para cima. Vão tomar tiro. As amazonas daqui não vão fazer muito estrago na gente. Eu acho. É aquela parada, né? Tomara que eu esteja certo. E o gigante... Olha isso, cara. Olha o gigante. Está passeando, filho da puta. O cara demora um ano para chegar, velho. Está chegando ainda no lugar. Aqui, ó. Está passeando ele, olha. Está no shopping. Todo mundo já chegou. O gigante está indo ainda. Estou aqui no meio do mato. Elas não estão me vendo? Ih, elas não estão me vendo. Olha isso. Elas estão devagar porque elas não estão me vendo, cara. Vamos lá, então. Agora elas estão me vendo. Dá uma recuadinha para cá. Giants! Deixa o gigante estancando. Vamos lá! Tanca a flechada. Não estou nem aí. O inimigo tem visto as suas unidades escondidas. Vamos vir aqui com esses caras aqui. Eu tirei. Eu tinha tirado. Tira o Fire at will, mano. Não vai fazer diferença. Ataca aqui. Eu não vou deixar o meu exército correr para cima de ninguém. Esses arqueiros não estão atirando a impressão minha. O que está acontecendo, velho? Pega aqui. Vamos usar os escaramuçadores para furar elas aqui pelo lado. Eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar. Tá funcionando. O que está funcionando? Mata a generoa delas aqui. Eu não vou sair daqui do meio. Vou defender aqui o melhor que eu puder. Vamos vir para cá. Vamos jogar mais Javelins. Caralho, o Menelaus está perdendo vida, mano. Vamos pegar a habilidade do Hércules aqui. Ataca pelas costas agora. Beleza. Está matando tudo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Está funcionando. A cobertura das árvores mais a cobertura... A cobertura das árvores mais a cobertura da... Dos escudos deles está funcionando aqui como defesa. O Foddy agora. Olha aqui, mano. Passou aqui. Deixa eu vir aqui. Essas espadachinhas estão atrapalhando aqui. Aqui está funcionando. Estamos mandando o geral embora. Não se torne. Quando a munição desses caras acabar... Caralho, tem muito... Olha isso aqui, mano. Velho, é horrível lutar contra a Amazona. Tipo, não é nem um pouco legal. Boa. O herói inimigo morreu. Matamos. Matamos o herói inimigo na porrada. Beleza, Menelaus. Eu vou para cima da Hipólita. Qualquer coisa eu ativo a merda da passiva e acabo com ela, mano. Vamos vir para cá para cima com os arqueiros. Vamos lá para cima. Ah, jogo. Gigante, vem para cá. O Menelaus está fazendo tudo o que ele quer, menos o que eu mando. Vamos lá, vamos para cima. Bate nela. Bate nela. Quando ela ativar a aristia dela, a gente ativa a nossa. Eu não sei como a gente vai... Eu não sei como a gente vai... Olha aqui, cara. Volta para cá, doido. Ele está enchendo vida. Isso é interessante. Vamos tauntar ali a mulher... As amazonas aqui. Se ela ativar a passiva dela, eu ativo a minha. Vai ser assim. A munição delas não vai acabar nunca. Agora que eu estou vendo, cara. Vai correr, hipólita. Vai correr, hipólita. Destrói-los. Eu vou acabar com você. Combate pronto. Massacre-los. Não tem a perda. Bom, não se torne. Vem para cá. Vem para cá. Menelaus. Eu vou atirar nessa generoa aqui. Será que eu mato ela? Vamos matar a hipólita. Eu não vou deixar ir embora, não. Vamos ver se a gente consegue atirar. Nossa, vai morrer. Ela vai tomar todo o dano dos missiles e vai morrer. Beleza. The enemy hero has sustained a wound. Significa que a gente enfraqueceu a hipólita. Não matou. Mas enfraqueceu ela. Cara, os caras param de andar. Eu tenho que resolver isso. Isso não é interessante, tá ligado? Em bom ordem. Não, merda. Para os Acheanos. Divina força. Adnor, come on. Mata aqui. Nossa, mano. Os machadeiros estão aqui correndo infinito atrás dos outros e não estão matando ninguém. Isso é engraçado. Vamos lá, vamos tacar. Vamos tacar uma lança na fuça dessa mulher aqui. Toma, filha da puta! Ah, maluco. Que combate, mangento. No units has no more ammunition. Advance, men. 20 to serve. Go at them. Attack. Plexi blood. No mask. Menelaus. Unstoppable, mate. Relieve a white cat. Acho que acabou. Meu irmão. Eu vou fazer questão de matar cada uma delas. Morre, filha da puta. É uma pena que eu não vou conseguir tomar a cidade, né? Mas eu vou executar cada uma. Meu amigo. Mais um ataque. Ah, aqui não tem como defender não, mano. Aqui é impossível. Esses espadachins aqui não tem como defender não. É impossível. Não vai rolar. Vamos só guivar pra ele e foda-se. Por que eu faria acordo com o Tigo, maluco? Sai fora. Olha isso, cara. Vamos ter que defender esse povoado aqui, senão a gente perde pros rebeldes. Vamos lá. Vamos lá. Defesa colocada aqui. Eu acho que dá pra defender. Os lanceiros vão ser um problema, hein? Olha isso aqui, cara. Esses caras vão dar um trabalho fudido. Eles não vão vir por trás. Eles vão vir pela frente, como é de costume. Se eles vierem por trás, aí a gente vai ter problema, né? Vamos vir pra cá. Por que eu não consigo? Mano, por que eu não consigo? Ah, é. Agora dá. O cenário é bem mal feito aqui nessa... Perto da parede, né? Não dá pra arrastar direito. Não dá pra fazer muita coisa, não. É... Não tem o que fazer aqui com os Slinger. Vão ficar atirando na gente. É isso aí mesmo. Vai fazer o quê aqui? Vamos descer aqui. Preparar aqui. O general inimigo vai... Olha lá o cara tomando todos os... É até meio idiota, né? O cara tomando todos os tiros na cara. Eu vou... Eu vou mirar aqui no meio, cara. Eu vou mirar aqui no meio. É a melhor coisa que eu faço. Embora vai ser difícil matar os caras. Atira aqui no meio. Eu acho que dá, hein? Já botamos o cara pra correr ali no primeiro charge. O comandante deles fugiu. Vamos vim cá pra baixo. Atrás desses malucos aqui. Ah, tá voltando. Tá voltando, né, filha da puta? Vai tomar pedrada. A gente tá obstruído aqui, né? Acho que é melhor vim cá pra cima. Eu vou lá pra cima dos slingers deles. Não dá pra ficar aqui, não. Pronto. Botão pra correr aqui. Vai embora, maluco. Sai de perto aqui, filha da puta. Eles não aguentam o charge. Beleza. Dominamos a colina aqui. Essa colina é nossa. Eu vou atacar o comandante deles agora. Vai acabar. Ah lá, os caras fugindo. Tudo otário. Vamos lá. Talvez o lanceiro volte, né? Vou ficar atirando neles. Nas costas e tudo mais. Tá morrendo tudo. Não gostar? Eles estão perdendo o coração! Vá para eles! Vá para ver o sangue! E destruí-los! A vitória é suficiente para gostar! Toma, filha da puta! Para deixar de ser cuzão, vai morrer! Pelo menos uma vitória a gente tem que ter aqui, mano! Não dá para ficar perdendo tudo também, né? Aê, ganhamos! Toma, cuzão! Vou recrutar! Pronto! Aê! Seguinte! Agora a gente tem... Agora a gente tem uma... Nossa, uma rebelião para todo lado, cara! Como é que pode, velho? Aguento! Eu não aguento! Rebelião para todo lado, velho! Vamos lá! Menelau! Dá para tomar essa cidade? Derrota corajosa! Por quê? Por quê? Por quê? Derrota corajosa! Tá, vamos segurar aqui! Segura esse cerco aqui, velho! Ei, maldição, cara! A maldição das derrotas corajosas! Tá, vamos vir aqui com esse exército aqui! Fraquinho! Vamos acabar com esse cara aqui! Para de recrutar! Morre logo! Trago! Trago! Ahn... Escravos! Agora é o seguinte... Dá para recrutar mais gente aqui, não dá? Vamos recrutar esses serranos aqui... Porque eles são levinhos... Depois... Oh, não! Espera aí! Vamos voltar para cá! Oh, filho da puta! Ele não volta não! Tá, vamos recrutar dois carinhas aqui então! E aqui a gente recruta mais depois! Ahn... O Demoleão está aqui! Eu posso subir aqui e acabar com esse exército aqui! Cara, eu vou guivar a cidade aqui de baixo! Não tem como ficar com essa cidade aqui! Já era! Eu vou ter que melhorar a cidade! Sei lá! Mas eles vão tomar a cidade! Deixa eu vir aqui com esse exército aqui e destruir esse cara aqui! Que está saqueando! Ahn... Vitória Cadmê, né? Ahn... Mais ou menos, né? Vamos lutar essa batalha aqui! Vamos acabar com ele! Vamos lá! Vamos colocar os caras aqui na frente! Vamos usar os cavalinhos que a gente conseguiu recrutar! Esses cavalinhos vão ajudar a gente a... acabar com os caras antes deles chegarem na gente! Aí sim, hein? Ahahahah! Centauros batedores! Vamos lá! Cara, eu adoro cavalinho... cavalinho nesse nível aqui de... de filha da putagem! Que chega, ataca, lança pra caralho... e vai embora! Vamos lá! Os inimigos não tacam nada na gente! Olha isso, galera! Olha como ser um filho da puta... em... em pouquíssimos segundos! Olha isso! Porco espinho! Aí vamos nós! Pronto! Recua! Recua! Enquanto a gente recua, a gente consegue atacar mais, né? Tem isso também! Tão roubado que é essa unidade aqui! Recua! 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 Recua pra não tomar dano! Pronto! Agora ataca esses aqui! Uma hora vai acabar a munição, mas até acabar a munição a gente já matou uns três! Pronto! Pronto! Os cavalos ficaram meio doidos aqui! Não, caralho, não! 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 Vou perder aqui! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Caralho! Perdi metade das unidades aqui, doido! Bom, cara! Vem pra cá, vem pra cá! Não, cara! Vem pra cá! Caralho Os caras enchendo a porra do saco aqui, velho Vamos vir pra cá Eu fiquei muito preocupado com a brincadeira lá em cima Acabei não percebendo aqui a treta que tava rolando Continua vindo, velho O cara continua vindo pra cima Vamos ter que atirar aqui, não adianta Eu vou atacar aquele maluco lá Vamos wipe-ar esses caras aqui da face da terra Beleza, fizeram o gigante recuar O gigante lanceiro não é dos melhores O gigante... Martele... Caralho O gigante vanguarda não é tão bom, né? Tenho que me lembrar disso, porque... Ele sempre foge Ele tem esses problemas de moral, né? Beleza, aqui agora vai dar certo Vão tomar tudo nas costas O cara parou de andar, velho Para... Cara, por que que vocês ficam... Por que que é tão... É tão bugueira esse jogo aqui, tá ligado? Tipo, o cara para de andar É uma bugueira atrás da outra, mano Recua, recua, recua Os cavalos vão tudo morrer, recua Pronto, morreu aqui Não tem essa não, maluco Encheu o saco Caralho, essas arpias chegaram na gente, cara Como que... Assim... É complicado, né? Vira os arqueiros pra cá Olha, mano Esse cara... O general... Esse general tá de palhaçada comigo, cara Eu simplesmente não consigo jogar com ele Ele não chega nos outros Vamos lá Os arqueiros vão fazer a diferença aqui Parece que a gente conseguiu a batalha Vamos causar medo em todo mundo aqui Na real, vou desativar isso Vou ficar só com a parada ativada Pra poder usar... Três passar Custa 60 de ira, mano O que que tá faltando aqui pra acabar? É, o que que tá faltando aqui, mano? Que ninguém vai embora É o general? Que não morreu ainda? Eu vou matar esse cara Eu vou acabar com ele Vamos lá Cavalo e general atrás dele Pronto, acabou Aristia pra encher a vida um pouquinho Não funciona Ah, funciona bem pouquinho o regen Vamos lá Vamos recrutar, né? Encher a vida De quem ficou... Na real Precisa encher a vida? Hum... Vamos lá Debanda, cuzão Acabou pra você, né, maluco? Eu acho que eu posso atacar ele Vamos lá Acabou pra você, otário Não tem mais essa aqui Agora é o seguinte Esse exército aqui Eu poderia ter descido aqui E tudo mais Será que eu tenho como fazer paz Com os Dardanios? Sinceramente Trácia Ah... Peraia Eu nunca quis estar em guerra Com esses caras Mas a Trácia Vamos lá Olha Sendo muito sincero Meu nobre Eu acho que eu vou querer Estender essa guerra com você Por mais tempo Vamos vir aqui O Ankyalo Tá aqui do lado Eu vou chegar em você Vamos lá Olha o mapa Ficou bugado Por causa da... Da diplomacia Correu, filha da puta Correu, né? Vamos lá Desbugou a diplomacia Vamos acabar com ele aqui Pronto Acabou Morre Não se mantém 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 Mata geral Sobrou mais um idiota Aqui do lado Eu parei o avanço deles No meu território Eu vou fazer isso Não dá pra atacar Esse cara aqui Infelizmente Não dá Mas Dá pra recrutar Umas unidades pesadas Aqui Carruagem Será? Duas carruagens Reforçadas É uma boa Bom Eu vou encerrar por aqui Galera É... A gente apanhou pra cacete Nesse episódio Mas Há males Que vem para o bem No próximo vídeo A gente vai estar Comendo a bundinha De todo mundo aqui E eu vou estar Tomando isso aqui De volta Provavelmente Eu vou estar entrando em guerra Com esses caras aqui De Arne Ou não, né? Eu não queria entrar em guerra Com os meus vizinhos É um pessoal Que eu não queria entrar em guerra Sinceramente Mas Talvez Eu tenha que Tretar com eles Vejo vocês No próximo episódio Fui!